E o cartódromo de Birigui não para de movimentar a economia local, viu? Depois de trazer bons investimentos aqui para a região, agora o local pode estar prestes a ganhar novas conquistas, como, por exemplo, sediar o Campeonato Mundial de Carte em 2020. O anúncio de um possível Campeonato Mundial de Carte em Birigui renovou os ânimos do município em relação à economia regional. Hotéis vão ficar cheios, como restaurantes também vão ficar cheios, e isso demonstra realmente que o cartódromo é algo que deu certo aqui na cidade de Birigui. E por isso acreditamos sim nesse potencial, as pessoas estão vindo aqui. O campeonato recebeu até apoio do ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, e além dele, da Federação Internacional de Automobilismo. É uma pista de cartas difícil de achar em maior parte das cidades do mundo todo. Eu nunca vi algo como esse. Então é muito bacana enxergar que é um lugar excepcional para a gente conseguir trazer corridas incríveis de tantos campeonatos diferentes, como o Campeonato do Mundo de Carte, que essa é a minha vontade de trazer aqui para 2020. O Cartódromo Internacional de Birigui é conhecido em todo o interior de São Paulo por ser um dos maiores parques de automobilismo da América Latina. E agora, com a possibilidade de se tornar sede de um campeonato mundial e com a benção de um dos principais pilotos do automobilismo brasileiro, grandes vitórias podem estar por vir. Existe uma possibilidade muito grande de um campeonato internacional desses vir para cá. Então a gente está muito feliz. Para o ano que vem a gente tem novos projetos já, como o Campeonato Brasileiro de Carte Amador já foi fechado com a Amica. A Amica é a maior entidade do Carte Amador que existe, em torno de 500 a 600 pilotos, que farão o Campeonato Brasileiro dele aqui o ano que vem também.